Claro que essa é uma vitória importantíssima para o Corinthians, mas nesse momento de um novo treinador chegando, que ainda está encontrando um time ideal, rodando muito o time, e para um jogador que passou por momentos de dificuldade e muita crítica, que é o seu caso, o quanto o jogo de hoje, esse resultado, com três gols seus, é importante para você? Primeiramente, a vitória é a mais importante, né? Três vitórias consecutivas que a gente está tendo. Isso ajuda a gente a melhorar cada dia mais. E para mim é especial poder marcar meu segundo hat-trick na carreira, o primeiro aqui no Brasil, o primeiro com a camisa do Corinthians, então estou muito feliz de ajudar a equipe com os três gols. Tão importante a ponto de levar a bola para casa? Sim, faz três gols e a gente tem que levar a bola para casa, né? Hoje eu durmo com ela e talvez eu bote minha esposa para o sofá. Roger, como vai ser? Você contou para a gente no intervalo que pediu para o Vitor para que você jogasse na sua posição. Qual vai ser o papo agora? Acho que eu mostrei onde eu quero jogar, né? Mas é uma conversa sadia que eu tenho com ele. É lógico que eu prefiro jogar aqui, onde eu me sinto mais à vontade, onde eu posso usar a minha característica, que é dar o facão toda hora, então é me sinto à vontade. E o grupo já me conhece bastante nessa posição também. Agora, para jogar você e o William juntos, num ataque que tem dois atacantes, como fazer para jogar você e o William juntos sem que um seja sacrificado? Aí ele vai ter que quebrar a cabeça, né? Mas quem sabe tem um elenco muito qualificado. Se eu tiver que jogar na esquerda ou na direita, tanto faz, aí o William pode ficar revezando também o lado, não tem importância. Para terminar, estamos estudando o regulamento do Fantástico para saber se quem fez três gols no sábado pode pedir música no domingo. Caso você seja autorizado a pedir essa música, qual música seria? Eu vou pedir a música que o meu filho gosta, que eu até fiz a dancinha ali para ele. Acho que ele desenrola, bate, joga de ladinho, que ele gosta muito. Eles vão abrir essa exceção para mim, sim. Vai jogar a bola com ele hoje ou não? Então hoje eu jogo com ele. Valeu, Roger.